Oitentamente Oi, são oitentamente o que Henrique faz, do tio Elenco, desta peça tem para dizer. Oitentamente porque é o espírito dos anos 80 que se vai viver aqui nesta peça, não é assim? Exatamente, é a melhor década de todas, os anos 80, sim. Fez-se a melhor música mas a pior também, há que reconhecer. É, mas sim, mas olha, acredito que hoje em dia faz-se pior. Mas realmente nos anos 80 teve essa capacidade, até por causa da MTV, de nós termos acesso a tudo o que era música. Por isso é que temos esta noção que houve música atrás de música, atrás de música, atrás de música, atrás de música, atrás de música e tivemos realmente de conseguir filtrar o que é que era bom, o que é que era mau. Os anos 80 realmente é riquíssimo em música, mas também é riquíssimo em história. História e cabelos, há que dizê-lo também, não é? Não, não, há, 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 e vamos mostrar, por favor, e vamos mostrar, porque temos o castor, não é? Aquele estilo castor, isto eu não sei definir, Diogo. É um nerd. Dois. O nerd, pois, ok. Isto é onde temos pena. É a claque. É a claque. A claque, a claque, a claque. Divertida acho que é a mesma palavra que melhor descreve este espetáculo. Este grupo, no fundo. Músicas, é tudo em bom, já percebi. Editos de filmes, por exemplo. Fame. Como é que é os 3Fs, Flashdance. A Fluteluz. Cabela Maia. A melhor dos anos 80. Melhor dos anos 80. Melhor dos anos 80. Temos Queen, temos Guns N' Roses, temos Stink, temos Chutes. Ah, rock and roll também, pessoal. Não há só Fame e Fluteluz e em bom. O Stranger Things na Netflix, não é? E depois vocês aqui. É melhor. É muito melhor. É a velha meia. É a vir, hein? Celebrar os anos 80. Conosco. É para vir. É isto.